Ai, que fome! Mas como é que eu posso ir num restaurante? Se eu não sei falar francês, será que a Elisa poderia me ajudar? Bienvenue! Soy ele bienvenue a notre cours d'aujourd'hui. Hoje você vai aprender tudo sobre se comunicar em restaurantes pra não passar um perrengue na França. Então, a primeira coisa, como é que a gente fala restaurante em francês? É que a gente tem dois jeitos. A primeira forma é você falar restaurant. Você vai reparar que a maior diferença aqui entre francês e português está, de fato, na pronúncia, porque a palavra é praticamente idêntica. Lembra que o au, no meio da palavra, tem som de o. Então, por isso, a gente fala restaurant, restaurant. Esse t no final, mudo. Você não abre a boca. Aliás, nem forma o t. Deixa a boca aberta mesmo. RESTAURANT, RESTAURANT. E esse AN, no final, tem aquele som de batata quente. Se você não sabe do que eu estou falando, uma das coisas que eu mais gosto é fazer você fazer os sons do francês. Por isso, eu vou deixar aqui um vídeo especial pra você assistir sobre os detalhes da língua francesa a partir dos seus sons. Agora, vamos nessa. Qual é a segunda forma de falar restaurante? A gente fala RESTAURANT. RESTAURANT. E se você vai convidar alguém pra ir ao restaurante, você pode falar UN VA O RESTAURANT. UN VA O RESTAURANT. E a pessoa pode responder UNS FAIR UN RESTAURANT. UNS FAIR UN RESTAURANT. Ou UN VA O RESTAURANT. As duas frases querem dizer VAMOS AO RESTAURANT. Alors, c'est parti. Quais são as frases essenciais que você deve usar em uma situação de restaurante? E a gente vai começar com a primeira situação. Ao chegar no restaurante, a pessoa vai falar BONJOUR ou BONSOAR, que é uma forma de cumprimentar. Eu vou deixar de presente aqui pra você outro vídeo pra você aprender sobre como cumprimentar em francês. Aliás, você já tá vendo que aqui você encontra tudo o que você precisa pra falar francês com confiança e naturalidade. Então faz o seguinte, já se inscreve aqui embaixo no meu canal, já ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. C'est parti. Então, a pessoa vai te falar BONJOUR ou BONSOAR. BONJOUR? BONSOAR? Repara que os franceses muitas vezes fazem essa entonaçãozinha assim pra cima. BONJOUR? BONSOAR? Você já reparou? Me conta aqui embaixo nos comentários. E aí, em seguida, você vai contar se você fez uma reserva ou não. Ponto cultural importante. Na França, é muito importante que você reserve o seu lugar no restaurante. Aliás, tem até restaurantes que não aceitam sem reserva. Então, se você tiver feito a sua reserva corretamente, você vai entrar e vai falar j'ai une reservação ou não de j'ai une reservação reservação seria a palavra pra reserva. J'ai une reservação eu tenho uma reserva ou não de. Esse ou não de significa no nome de. Só que, preste atenção, aqui você deve colocar o seu sobrenome. No meu caso, ficaria j'ai une reservação ou não de fingermane s'il vous plaît. J'ai une reservação ou não de fingermane s'il vous plaît. E outra coisa interessante é que você pode falar pra quantas pessoas por... E aí você vai falar um número. A pessoa também pode te perguntar por combien de personnes por combien de personnes pra quantas pessoas. E aí você responde por 2 personnes por 4 personnes. Enfim, você vai completar com os números. Quer que eu te deixe mais um vídeo? Tem um vídeo meu sobre os números em francês também e vou deixar aqui pra você porque eu tô parecendo o Papai Noel hoje. Então, agora, você já sabe chegar em um restaurante. Bonjour. Bonsoir. J'ai une reservação ou não de fingermane por combien de personnes por 2 personnes por 4 personnes. Chegou no restaurante. Chegou chegando porque já chegou falando francês. C'est pas vrai? E aí o que é que você vai fazer? Bom, aí você vai sentar lá na sua mesa gostoso. Hum, que fome de fã. E você vai pedir o cardápio pra pessoa, pro garçom ou pra garçonete. Mas aqui, mais um ponto de atenção. Vou até dar um gole d'água pra me acalmar. Garçom. Você não vai chamar de garçom. Apesar dessa palavra vir do francês garçom, em francês significa menino. Então, você estaria tratando garçom de menino, de moleque. Pra você falar garçom, na verdade, a profissão se chama serveur ou serveuse. Mas na hora de você chamar a pessoa, você não vai falar garçom ou serveur. Você vai falar monsieur ou madame. Senhor ou senhora. Monsieur? Madame? Lembra daquela vozinha que vai pra cima cheia de ar? É aqui que a gente usa. Monsieur? Madame? Outra forma também de você chamar a atenção do garçom ou da garçonete seria você falar excusez-moi? Excusez-moi? Vozinha pra cima. Excusez-moi, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Monsieur? Monsieur? Ah, oui. Bonjour. E aí, você vai fazer o seu pedido. Pra pedir o cardápio, je voudrais le menu, s'il vous plaît? Je voudrais le menu, s'il vous plaît? E se je voudrais, você vai encontrar em diversas situações em francês. Sempre que você pede algo a alguém de forma educada, use je voudrais. Je voudrais le menu, s'il vous plaît? Je voudrais le menu, s'il vous plaît? Se você quer pedir uma recomendação do garçom, você vai falar vous avez une recomendation? Vous avez une recomendation? Ou ainda qu'est-ce que vous recomendez? Qu'est-ce que vous recomendez? Qu'est-ce que vous recomendez? Eu quero que você comece a pegar a língua francesa como uma música. Ao invés de você querer traduzir palavra por palavra, ao invés de você tentar falar cada palavra soltinha, pegue a musicalidade. Qu'est-ce que vous recomendez? Qu'est-ce que vous recomendez? Très bien. Vamos à próxima. Se você quer o prato do dia, você vai falar je voudrais. Lembra do je voudrais? Je voudrais le plat du jour, s'il vous plaît. Je voudrais le plat du jour, s'il vous plaît. Ou o prato que você quiser. É só você falar o nome do prato. Outra forma também de você pedir é você falar je prendrais. Je prendrais le steak tartare. Je prendrais le steak tartare. Você sabe o que é steak tartare? É uma carne crua. Ah, isso não vem ao caso, mas é um prato estranho, típico francês e na minha opinião muito gostoso que me lembra o meu avô. Mas é um assunto polêmico. Alors, je voudrais ou je prendrais é a forma que você vai usar para pedir alguma coisa. Je voudrais, tradução literal, eu gostaria. Je prendrais, tradução literal, eu pegaria. Mas as duas coisas significam que você quer aquilo que você está pedindo. O garçom ou a garçonete também pode perguntar E comme boisson? E comme boisson? Isso significa E pra beber? E comme boisson? Esse E comme ele também pode acompanhar de outra coisa. Por exemplo, E comme accompagnement? E comme accompagnement? E comme dessert? E comme dessert? E comme plat? Enfim, ele pode perguntar pra você aquilo que ele quiser. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Fiquei preocupada. Você está repetindo em voz alta comigo? Parce que si tu ne répète pas Créateur du ciel Se você não quer repetir comigo, você nunca vai se acostumar com a sonoridade do francês. É muito importante o que você repita. A gente não ativa o francês, você não consegue falar francês com confiança e naturalidade se você não se colocar em movimento. Não é bronca aqui não, viu? Mas é um estímulo pra que você repita comigo. E se você estiver repetindo, me conta nos comentários. Aproveita e já coloca aqui o curtir porque você está vendo que o conteúdo vai ser super bom pra hora que você for pra um restaurante na França. Agora vamos imaginar que você pediu uma carne, um steak. Steak, não é steak, é steak em francês. Aí você pediu a carne e o garçom vai precisar saber qual é o ponto da carne. Também é um assunto polêmico aqui. Ele vai te perguntar da seguinte forma. Como souhaitez-vous o aztec? Ou ainda. Quel est le point de la viande? Quel est le point de la viande? Ou ainda. Quel est la cuisson de la viande? Quel est la cuisson de la viande? E aí você vai responder. À point. À point. Só que aí preste atenção porque o à point que é no ponto francês é mais pra cru. Tá? Aí a gente tem a segunda opção que é que é com sangue visível. E aí o ponto que os brasileiros não pedem em geral nunca que é quase cru é só selada a carne que a gente fala bleu. Agora se você quiser bem passada vou confessar uma coisa. Vai ser difícil na França. Em geral eles não vão te entregar uma carne bem passada. Nem existe a expressão bem passada. Você pode falar très cuite. Très cuite. Mas eles não vão conseguir fazer isso porque não é um hábito cultural. Bom, um acompanhamento típico de qualquer refeição na França é pão. E você pode pedir pão a qualquer momento para o garçom ou garçonete. Então você vai falar Monsieur, je voudrais du pain s'il vous plaît. Monsieur, Monsieur, je voudrais du pain s'il vous plaît. Vous avez du pain s'il vous plaît? Vous avez du pain s'il vous plaît? As duas formas servem para você nesse tipo de situação. outra coisa. Agora a gente vai economizar. Bora lá que a gente vai economizar. Você pode falar assim, je voudrais de l'eau s'il vous plaît. Se você falar assim, que significa criar água, por favor, eles vão te trazer uma garrafa de água mineral paga. Je voudrais na França na França e é gratuita. Então é uma ótima forma de você economizar uns bons euros aí na sua viagem. Je voudrais du pain s'il vous plaît. Je voudrais du pain s'il vous plaît. Agora vamos imaginar uma situação. Você está lá comendo e aí o garçom chega e fala Ça va? Aí você vai responder porque ele está perguntando em relação à comida, ele não está perguntando em relação a você. Aí você vai falar Oui, c'est très bon ou Non se não estiver bom. Então você responde simplesmente se está bom ou não está. Outra forma dele fazer isso é na hora que ele vem tirar os pratos, ele pergunta Ça et t'é? Ça et t'é? E significa Foi tudo bem? E aí você responde se sim ou não. Ça et t'é? Ça et t'é? Bom. Très bien. Chegou o final da refeição. Você comeu a beça. Tu as beaucoup manger. Tu as beaucoup manger. E aí você vai precisar pedir a conta. Como que você faz isso? Você vai falar L'addition, s'il vous plaît. Monsieur L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Addition é a conta. S'il vous plaît é porque você vai ser elegante, né? Afinal, você está falando francês. Lembrando É muito comum que as frases em francês a gente as use com uma estrutura que eu chamo de sanduíche. Você começa de uma forma elegante e termina com o s'il vous plaît que é uma forma elegante também. No meio o recheio do sanduíche é aquilo que você quer dizer. Vou te dar um exemplo. Excusez-moi L'addition, s'il vous plaît. Ou seja, ao invés de você simplesmente falar a conta você vai falar Excusez-moi com licença ou desculpe L'addition a conta s'il vous plaît. Excusez-moi L'addition, s'il vous plaît. E aí o garçom vai trazer a conta para você. Eu estou falando garçom mas poderia ser garçonete tranquilamente, d'accord? E aí ponto importante cultural Você vai deixar le pourboire Le pourboire é a gorjeta que você deixa no final. Em geral a gente deixa pelo menos 10% do valor da conta. E isso não está escrito e não está incluso. Mas você também pode perguntar E aí não esqueça de deixar o pourboire do serveur ou da serveuse. Fonte engraçada que a palavra pourboire se eu cortasse ela no meio e traduzisse literalmente o sentido seria para beber. Ou seja é aquela caixinha que você dá para o garçom para ele sair e tomar uma depois. Le pourboire Le pourboire Super! O que nós vimos na aula de hoje? Você viu como chegar em um restaurante como avisar que você tem uma reserva pedir uma mesa para determinado número de pessoas pedir um menu pedir um seu prato pedir uma bebida entender, é claro quando o garçom ou garçonete fala com você saber como você chama o garçom ou garçonete e pedir a conta ou seja de fome você não morre na França. Tu n'auras pas de problème pour aller dans un restaurant en France. Espero que você tenha gostado e eu vou deixar vários presentes aqui para você fora os vídeos todos. Primeira coisa aqui abaixo você encontra na descrição desse vídeo o link para você se inscrever no meu próximo evento de ativação do francês onde eu te mostro passo a passo para você falar francês com confiança e com naturalidade isso em apenas seis meses. Segunda coisa eu vou deixar o material dessa aula aqui para você então dá uma olhada abaixo do vídeo que você vai encontrar o material completo da aula para você baixar e para você ter no seu dia a dia. Agora isso aqui faz você falar francês isso aqui já é um belo passo mas para você falar francês com confiança e naturalidade você precisa aplicar o que você está vendo hoje na prática não só ouvindo não só escrevendo e anotando que eu espero que você tenha anotado mas também falando e usando isso e para isso venha para o meu evento de ativação do francês bisou e a bientot eu vou ao resto agora